Sabia que existia uma floresta tão grande que os antigos chamavam ela de pomão do planeta? Que coisa adorável. É. Eles queimaram ela inteira em um dado momento. Ah. Mas ajudaram a trazer parte dela de volta na época da Sobek. Bom saber disso. Será que cresceu de novo depois do Zero Dawn? Seja lá onde. Eu diria que sim. Eu diria que sim.